Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo, você está no Papo de Obro, o canal para quem põe a mão na massa, patrocinado pela Rotomassa, parceiro aqui do nosso canal. E hoje você está aqui para conferir a segunda parte daquele vídeo sobre argamassas. Hoje vamos falar sobre aditivos e argamassas colantes. Então bora conferir. É isso aí galera, hoje a gente vai falar sobre argamassas colantes, especificações para instalação de revestimentos das argamassas. E a gente vai falar sobre a questão de aditivos. Vamos começar falando sobre aditivos, mas antes de ir para o assunto, eu vou te convidar a já deixar o like aí no vídeo, porque eu sei que você vai gostar e esse vídeo está muito top com os produtos aqui da nossa Rotomassa, parceira aqui do nosso canal. Vamos lá, argamassas. Como você conferiu no primeiro vídeo, argamassa é uma aglomerada de minerais. Gente, argamassa é basicamente composto por areia e cimento. Essa é a composição principal de argamassas. Óbvio que a areia pode ser substituída por pó de rocha ou algum outro mineral similar. Mas, basicamente, é areia e cimento. Assim como as argamassas colantes também. O que muda é a composição de aditivos. Isso é o que direciona a argamassa para aquele determinado fator. Por exemplo, a argamassa colante, eu preciso direcioná-la adicionando aditivos de colagem, polímeros, outros tipos de aditivos para que ela atenda aquela função. Vamos começar pela básica. Vamos supor que eu estou em uma obra, vou fazer o embolso. Vou usar argamassa de areia e cimento e adicionar uma cal, adicionar um aditivo plastificante para retardar a secagem ou para acelerar a secagem. Esse é um aditivo adicionado em obra. Vamos supor que eu vá fazer um chapisco. Por exemplo, eu usaria um aditivo de colagem. Que é esse daqui, por exemplo, super fixo. Esse aditivo é adicionado em obra. Todas as instruções para preparo da argamassa estão na embalagem, no verso, geralmente no verso da embalagem. Tem a parte frontal, que são as especificações aqui, para o que ela serve. E na parte de trás você tem o modo de usar, o modo de preparo. Mas vamos supor que eu tenha uma argamassa, que eu vá passar no baldrame ou no pé de parede, para criar uma impermeabilização naquela argamassa. Aí eu usaria um aditivo impermeabilizante, como o Imper Plus, da Votomassa também, que é parceiro aqui do nosso canal. E esse Imper Plus, ele vai transformar aquela argamassa, que supostamente seria comum de arecimento, numa argamassa impermeável. Esse tipo de aditivo, ele é usado em obra. Então eu vou preparar minha argamassa na obra e adicionar esse aditivo para que essa argamassa atenda a finalidade que eu preciso. Para as argamassas colantes, o critério muda um pouquinho. Porque esses aditivos, eles são controlados rigorosamente. Então essa argamassa, ela já vem pronta de fábrica, tá? Então todos os aditivos são adicionados. A gente tem um vídeo aqui no canal, onde a gente fez a visita na fábrica da Votomassa, de Barueri. E lá a gente conheceu o processo de fabricação, de preparo dessa argamassa. Eu te convido a assistir esse vídeo, que está muito interessante. Mas vamos lá. Os aditivos de colagem, polímeros, de flexibilidade dessa argamassa, são adicionados. De forma computadorizada, para que tudo saia milimetricamente nos mínimos detalhes, para a gente ter uma argamassa perfeita, tá? Então, ou seja, não consigo fazer esse preparo na obra. Essa argamassa, ela vem pronta. E tudo o que eu preciso fazer é seguir as instruções que estão no verso da embalagem. O que eu tenho que adicionar nessa argamassa pronta, na argamassa colante, é somente o que o fabricante pede aqui, que é geralmente só água, tá? Então, até a quantidade de água, o fabricante se preocupa em colocar aqui, para que você não se perca nisso. Obviamente que tem uma variedade de 10% para mais ou para menos, que o fabricante também deixa, claro, na embalagem. Mas é preciso que se siga rigorosamente o que o fabricante pede. O assunto ainda não acabou, mas esse vídeo, sim, a gente dividiu em dois para não ficar cansativo para você assistir, tá? Mas eu quero que você assista as duas partes, cada segundo dela, que vale muito a pena, tem muita informação bacana aqui para você. E no próximo vídeo, a gente vai entrar com as especificações para a argamassa e como escolher a argamassa adequada para instalar o seu investimento. Nesse vídeo falando sobre aditivos. Espero que você tenha gostado. Deixa o like para a parte 2, que é muito importante o seu like para a gente, beleza? Deixa um comentário aqui. Eu quero saber a tua opinião. Se inscreve no canal e ativa as notificações se for o primeiro vídeo que você assistiu. E eu te vejo no próximo Papo de Almas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho